O que foi que eu aprendi que chegou no meu coração, que isso, tomar essa decisão de cambiar de vida? Não, 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 não fiz nada. Solamente quando desce na porta, assim na hoja de alívio na igreja, eu senti que Deus me senta a vida. Deus me senta a vida também, que é uma hoja só, quase na outra parte. Então, assim, somos os outros, somente o mundo disponível. E eu fico que senti que está a casa, que está a vida, que está a vida, que está a vida, que está a vida. E eu quero agradecer muito, porque é uma porta grande na nossa vida de comprevação, e também teremos muitos laicos que caminam com os outros, em Brasil, em outras partes, formando a família Elisabethiana, que são pessoas que vão a ser consagrando sua vida como laicos, como madre, como padre, como pobre, como criatura, a serviço de Deus e de la vida, e a 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 vida. É casada, madre de presídios, e com sua esposa, e uma personalita de la Bélgica, e, por graça de Deus, investou essa vida a ser possível. Nós, as irmãs, que estamos vivendo a observação de nossos pobres, e, desde, teremos 200 anos de história. Estamos celebrando agora, esse ano que vem, 200 anos de vida, somos uma congregação de direitos contra o Cristo, de Roma. Então, pertenecemos na Igreja, de Roma, lugar com toda a família de Rosa, que já teve esse direito, nós somos temos acampuntos e confusões, graças à misericórdia de Deus. Estamos em vários países também, e, desde isso, que nada mais é do que viver, é do que nunca se esquece. É, como que é a todos os lugares, de chegar em casa, de buscar, duas mil e sete dias, que abra as palavras, guarda bem, o sentido que vem, isso é ser, me sentindo, o que é 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 o que é. A serviço de Deus, a igreja, a simplicidade, ajudando as pessoas da área aberta, carregando, ou chegar, dentro de um livro, de uma vida. E agora teremos que nós outros, lá dentro, por favor, lá dentro, que é uma novice, que está, que os queira, o palágue, em janeiro, poderá ser seus votos, e, e, e assim como outras também, que entendemos, a carne é uma recepida, que há esse tempo, que a cabine é de todos os outros, mas o trabalho, de humildade, e necessidade, e a igreja. Obrigada. Recuerda, com o mundo estranho e demasiado, oi a ver com Olga, principalmente mais emana, que eu amo esta cidade. Todos que me demandam amam, realmente, esta cidade de Natura do Rio Grande do Sul. Amado para os amantes de Deus. Damento que, às vezes, os pais sempre entendem, menos as pessoas que entendem. Sempre está aí, uma vez, o senhor disse, de uma base de federação para o francisco, aí ele disse, suma da vida que eu não sigo, primeiro, que é o amor que eu não sou, por as pessoas que vivem de Natura do Rio Grande do Sul. E então, o senhor realmente é muito contenta, muito feliz e agradeço por muito, e como é, considera, justamente, no senhora, e nesse senhor de Dom Aure WhatsApp. Pois na uses, que daqui de primafe e de repente, pelo menos que tem willstore bitcoin, pelo menos que a universidade costa mais электrógena aqui Ame Pig. Muitíssimas gracias. Muitíssimas gracias.